Hoje em dia eu quero ver as coisas mais lentinhas, ver as coisas mais rápidas para a galera para dar a gente, e a vez mais uma vez é a vez de todos e a vez de todos. Hoje em dia a gente volta aqui, uma vez da menina, chamada Menino Obrigado. Jésseco,9 Soldier, 2.ений, Estar, 4.ºC e. que tantos que eu acho que é o ar e gente se lenta, que eu lembro real e a gente se lenta e o arroche de monarchia e a gente se lenta a gente Amém. 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 Obrigado. Obrigado. Obrigado.